Olá, aqui quem fala, Coronel Alves, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás. Infelizmente, pessoas inescrupulosas, mais uma vez, têm colocado nas redes sociais áudios, falando da possibilidade de que em alguns bairros aqui da capital, em decorrência de uma situação verificada hoje no Sepaigo, que já foi totalmente controlada, resolvida pela Polícia Militar, esses áudios afirmam que em bairros da capital, bairros como Cidade Jardim, Parque Ateneu, Vila União, Novo Horizonte e outros bairros ali nessa próxima ao Terminal Bandeiras, as pessoas não poderiam sair de casa porque os bandidos estariam atirando, matando pessoas. Aseguro a você, cidadão goianiense, a Polícia Militar está nas ruas, permanecerá nas ruas, realizando o policiamento ostensivo preventivo fardado. Reafirmo novamente, são áudios fraudulentos, que só querem criar desordem no meio da população. Confiem na sua Polícia Militar. Nós estamos, como já disse, nas ruas, realizando o policiamento ostensivo preventivo fardado. Obrigado. Obrigado.